E aí, Adam, beleza, parceiro? Bom dia, mano, você tá bem? Oi, Mickey, meu amor, tudo bom? Já acordou? Acordou bem? Ó, acordou cedo hoje, hein, aí sim. Prefiro Battle Royale, tem time, eu também, acho muito rica. Mas pra sala não dá ainda. Se fosse fazer sala ia dar dois times só, não tem mais, não tem muita gente, tá ligado? Então, tem jeito. Faz ainda, gente, faz ainda. 21 pessoas na live, espero que vocês estejam gostando. Bem-vindos aos que chegaram agora, que não conhecem. Meu nome é Exodinha Fofo, mais conhecido como Exodinha da Galera. E eu jogo Call of Duty em primeira pessoa. Porque eu sou desses. Ai, caramba. Já tem gente. Oxi, 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 oxi. Gente, olha esse menino bruto, que bruto. Ó, finge que ninguém viu isso, tá? Eu, meu celular tá descarregando também, né? Tem que colocar pra carregar. Ó, vou fazer mais, vou fazer mais uma sala depois, mas eu vou só, eu vou só expectar, eu vou só expectar pra eu poder carregar um pouco o celular, tá? Porque senão o celular não vai aguentar mais horas de live, não. Porque como deu aquele problema, eu tive que, eu tive que mexer nele pra arrumar, porque senão eu não ia conseguir fazer live hoje, aí ficou sem. Como matou com pouco tiro? Ah, ele tava de meio war, né? Meio war, 3, 4 tiros no máximo, mata. Mas foi bem rápido mesmo. Café. Mas eu sabia que ia dar ruim quando eu caí ali e não vi arma. Já tinha, já sabia que ia dar ruim, já. Não peguei arma boa? Ah, olha onde tá os malucos. Olha onde tá. Olha onde o Victor tá, na moral. Mano, sério. Sério mesmo. Ó, eu vou sair da sala, beleza? Eu vou sair da sala e vou jogar multijogador. Já que vocês não respeitam, mano. Vocês não respeitam, velho. Não adianta. Tinha ele, mas alguém lá. Seu irmão caiu? Quem é seu irmão? Mano, não adianta. Não adianta. Eu não vou fazer mais, não. E aí fica por conta. Oxi! Te mantei de maneira muito inesperada. É, na verdade eu já tava esperando. Porque eu tava sem arma boa. Falei, vixi, vai dar ruim. Ó, o Victor... Mano, os caras jogam de camper no X1. Os caras jogam de camper no X1. Vaz! Pelo amor de Deus, ó. Você joga pra cacete, mano. Pra que jogar X1 assim, velho? Pelo amor de Deus. Launch Detector. Mano, tem coisa... Vão almoçar, falou. Tamo junto, mano. Até depois. Vai chamar os caras que tu é amigo? Pra onde, mano? Airdropa foi enviado. Airdropa foi enviado. Mano, na moral. Não dá nem vontade de assistir, não. Quem joga de camper, mano. Launch Detector. Airdropa foi enviado. Terceiro. Terceiro. Olha como a gente pega os malucos no pulo, olha onde o outro tá. Olha que legal, olha que legal, olha que legal. Ficou! E aí, Ricardo Gamer, beleza, meu parceiro? Bem-vindo à live, mano. Vou jogar qual moda agora. Não sei, mano. O cara tá fora do lugar e o exódio é com 10.000 de QI, mas ainda chamei ele de novo. Então, se você é tão inteligente, se você é tão mais inteligente do que eu, faz o seu canal, vai lá, coloca 300 seguidores, fica 1 hora e 53 minutos de live com 15 espectadores. Coloca os caras que você quer na live, mano. Acabou. Coloca os caras que você quer na sala. Porque você sempre dá um jeito de ofender alguém, tá ligado? Para com essa porra, mano. Não adianta você falar com jeitinho. É ofensa do mesmo jeito. Não, mano. É só não chamar o cara. E eu chamo quem eu quiser, porra. Acabou. Agora vai ficar... Porque o cara saiu. Se ele saiu, saiu. Ué. Eu não posso tomar conta do cara. O cara saiu, saiu, mano. Não joga mais e acabou, ué. Vai fazer o quê? Agora, dá uma de pai, eu não vou. De vir aqui e falar... Ai, você saiu. Vai ter que ser banido, porque eu... Tava de castigo. Nunca mais vai aparecer. Porra, mano. Todo mundo aqui é amigo, mano. Se o cara saiu, saiu. Acabou. O salão vai acabar. Vai acabar. Pronto. Agora vai ficar de mimimi. Para quê, mano? Fui para uma granada. Putz. Para a granada é triste, mano. É a mesma coisa de morrer para... É a mesma coisa de morrer para a trepe, mano. Nossa, para a trepe é triste demais. É a mesma coisa de morrer para a trepe. Eu vou fazer uma MJ, mas eu vou colocar vocês para jogar e eu vou narrar. Porque o celular está carregando e eu quero carregar pelo menos mais uns 10% senão ele não vai conseguir. Vai jogar mais uma? Vou, vamos, vamos jogar, vamos jogar. Essa agora eu vou narrar. Não narrar não, né? Eu vou expectar vocês. Só para... O meu celular carregar um pouco. Porque eu tive uns problemas com ele e eu não consegui deixar carregando. Eu vou fazer um pouco de lição e daqui a pouco eu volto. Beleza, mano. Tamo junto. E aí, cara. Caramba, estou chamando os caras tudo errado, mano. Não acabou a sala ainda. Caramba, não acabou a sala ainda, velho. Espera aí que eu vou ganhar aqui, mano. Ah, eu vou passar ali. Ah, eu vou ganhar aqui. Ah, eu vou ganhar aqui. Ah, eu vou ganhar aqui. Bom, o Luciano mandou pro gás Ah, então tava saindo da fazenda Ai, mano, não tem um que salva, mano Todo mundo joga com a vida errada Tá saindo da fazenda Tá ligado? Então não adianta, mano Então não adianta, não adianta Você consegue falar com as pessoas do COS na live ao mesmo tempo? Não, mano, infelizmente não Porque se eu falar com as pessoas na live O povo do jogo não me ouve E se eu deixar o microfone do jogo ligado As pessoas da live não me ouvem Tá ligado? Não, 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 não Não, não, não Tchau.